Oi gente! A Sofia pediu pra eu gravar o pedido dela que ela fez lá pelo nosso site da Shopee. Começando que eu queria montar um cenário bonitinho pro vídeo, só que ele não tava ficando direito, mas no final deu tudo certo. Cenário pronto, vamos montar a caixinha dela. Passei perfume pra encomenda chegar bem cheirosa, coloquei papel crepom no fundo e já adiciono o primeiro brinde que ela vai ganhar, que é um pôster. E o acessório que ela pediu foi a nossa Choker Stars. E além dessa Choker brilhar muito quando você está usando, você pode compor com outros acessórios. Ainda mais que ela tem fecho ajustável, então você pode deixar mais curtinho ou mais longuinho. E os acessórios de correntes eu geralmente organizo numa tagzinha pra não embolar na viagem, né? E fica desse jeito, bem organizado. Depois eu só coloco no nosso saquinho de organza, que ela pode reutilizar pra guardar o acessório dela. E agora chegou a minha parte favorita, que é colocar os brindes. Então bora lá! O primeiro vai ser o nosso piercing fake de miçangas, que eu fiz esse na cor toda transparente pra combinar com o acessório que ela pediu. E mais uma figurinha pra deixar a encomenda bem fofa. E o pedido dela já está pronto pra ser enviado para São Paulo. Eu espero muito que ela goste.